Bom dia, malta. Dia 3, aqui em Roma, são 8h20 da manhã. E estamos a preparar para mais um dia. E hoje de manhã vamos estar no Coliseu e a ver o Fórum Romano, entre outras ruínas. E eu espero que vai ser brutal. Eu estou tipo com esta cara porque estou a morrer de zona, mas tem que ser, temos que aproveitar o dia. E, portanto, bora lá. Já estamos a chegar ao Coliseu, passámos boa gente à frente. Pessoal, quando forem algum sitem de comprar bilhetes em avanço, sempre. Pode ficar um bocadinho mais caro, mas... Há uma taxa de reserva online de 4€, mas compensa tudo. Está imensa gente aqui. E está cheíssimo. Não confie nos pessoas que andam aí a tentar dar informações, a dizer que podem avançar na linha, que isso não resulta. Já nos tentaram enganar, a meter-nos na fila mais comprida, não sei porquê. Mas pronto. Bora lá. Mirem aqui o Coliseu, fantástico mesmo. Muito fixe. Isso aqui é super grandioso. Muito fixe. Como é que é pessoal, estamos aqui no Foro Romano. E não só, isto para mim, isto é gigante, isto é tipo uma cidade romana, Roma Antiga, basicamente. E, brutal. Antes eram aqui as lojas onde eles vinham de cavalo. Muito fixe. Para quem gosta desta época da história, isto é muito fixe mesmo. Vamos continuar a turma. Estamos na Piazza de la Venezia. Piazza Venezia. Piazza Venezia. E agora vamos procurar um sítio para comer, que estamos a morrer. Piazza Venezia. Estamos a morrer, portanto. Bora lá experimentar mais uma pizza. Pronto. Estamos a ir agora ao Campo de Fiori, que é uma zona tipo mercado. Onde se vai poder comprar várias coisas e deve ser assim um sítio bastante animado. E pronto, vamos lá. Big Mac, estás interessado em comprar alguma coisa? Epá, as preciarias não... Um pacote de massa, 4 euros. Ah não, para já ainda não vi nada. Pode ser que haja aí... Não sei, assim, uma cena de Pokémon. Estamos na Ponte da V3 e já vamos mandar uma moedinha. Pessoal, diz a lenda, não é? Que agora pegamos uma moeda, mandamos assim para trás da ponte e temos que pedir um desejo. E vai-se concretizar, supostamente. Bora lá. É assim que sentes? Sim. Está bem? Eu havia caído, mas pronto, já está. Agora é a vez do Big Mac. Bora lá. Estás mais para baixo? Pronto. Só boé moeda. O amigo meu disse que passando X tempo, eles colhem as moedas para dar a instituição de caridade. Nós agora estamos aqui na Via del Corso, numa das vias onde, pronto, tem lojas assim mais caras e acho que o Big Mac vai-me oferecer uma mala da Louis Vuitton, portanto, daqui a uns bocados vou-vos mostrar uma mala da Louis Vuitton, um perfume da Chanel e uma pulseira da, como é que se chama, da Prada. Quem tem youtubers assim? YouTube money. E é agora, pessoal, o grande momento, o Big Mac vai desembolsar mil euros, uma mala da Louis Vuitton. Então, estamos a caminho. Mas antes vou só parar ali, neste hospital, assim, amanhã, eles, para vender um rim. Exato. Exato. Pessoal, esta, esta mala, estão a ver? O vestido, o vestido é de 2.500. E está em italiano, mas custa 2.800 euros. 2.800 euros. Só 480 euros. Portanto, foi esta que eu escolhi. Vá, estamos a brincar. Bora continuar. Pessoal, a última paragem de hoje, Praça de Espanha. Piazza de Espanha. Piazza de... No italiano é ouvido. Então, Praça de Espanha em português. Já, Praça de Espanha. E vimos umas latarinas mata 4.8. Não, 4.9 da avaliação. Vamos ver se é esta. Já vos vamos dizer se esta é não, uma excelente latarina. Cesta é a fã doce. A fã doce. E para a fã doce. E para a fã doce. Não, 5.4. Pessoal, 5.4. A fã doce. E para a fã doce. Hoje, ela vai continuar a fã doce. E para a fã doce. O nosso lado é bom! O que é bom? O ananás é ótimo! É bom? É bom! Música O que é que hoje vai ser para jantar? Hoje vamos jantar uma lasanha típica, tem muito bom aspecto, tem muito boas críticas, eu acho que vai ser... vai ser muito bom. Vamos comer esta lasanha, temos por ter o cacho. O Big Mac nem gosta de cacho, vejam só. E aqui está o lixo, e bom apetite a vocês. Lasanha aprovada ou não? Lasanha super aprovada, super diferente das que nós temos em Portugal, eu acho que nem sequer passa pelo forno. Massa cozida, molho em cima e um bocadinho de queijo está feito. Molho de carne, não é? Molho de carne. Não tem nada no meio da lasanha, só massa, mas estava muito bom. Depois desta bela lasanha, vamos provar, ou pelo menos eu, não, o Big Mac também, um bocadinho de tiramisu. Espero que estejas bem. É uma das típicas de cá. Vamos ver qual é que está. Tiramisu, vou provar. Vamos lá a ver. Sobremesa típica. Está bom, está bom. Mas é o melhor ou não? Não, não. Já comi melhor. Pessoal, estamos a acabar aqui o dia. Estamos num dos bairros mais carismáticos de Roma, onde o pessoal costuma jantar fora, sair à noite. Diz-me o nome do bairro, que é bem difícil. É o Trastevere. Trastevere, ok. Estamos aqui numa praça deste bairro. Sim, tem muita gente aqui. E pronto, vamos acabar aqui o dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nós de amanhã, em princípio, voltamos cá porque vamos comer num restaurante que é o Dark Poeta. Supostamente é maravilhoso. Sim, está muito recomendado por muita gente e vamos ver. Se calhar dou oportunidade aqui o dia 3. Foi um dia também muito cansativo, mas espetacular, não é mesmo? E vemos-nos amanhã para novos monumentos. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom dia pessoal. Bom dia. Dia 4. Último dia vá assim de... para visitar Cenas, porque amanhã vamos embora muito cedo. E hoje é o dia de começarmos pela pirâmide de Céstio. Não é um monumento assim muito conhecido, mas nós achámos piada porque é uma pirâmide, eu gosto desse tipo de arquitetura e assim, e também já agora gostava de perceber o porquê de estar aqui uma pirâmide, não é? Mas pronto, acho que vai ser engraçado. A seguir vamos ver a Boca de Lelaque? Verita, vamos ver um jardim mais conhecido e vamos passar lá por um ponto também mais conhecida que é a Ponte Garibaldi. Vai ser assim um dia mais chill. E depois vamos já almoçar num restaurante super conhecido. Que nós falámos ontem. Ah, sim, certo. Portanto, os dois dias passados foram muito agressivos. Nós andámos quase 40km nestes dois dias. Portanto, foi mesmo, estamos exaustos. Quase duas, uma maratona inteira. Exato, foi. Bora lá. Estamos aqui a chilar um bocadinho. À minha frente está a pirâmide. E... Pronto, assim, nunca vi nenhuma pirâmide, mas não é grandiosa. Se ficar aqui ao pé de um cemitério... Isto são... Ou seja, a própria pirâmide é um túmulo de gaios séstios. Por isso é que a pirâmide se chama Pirâmide de Séstios. E tudo aqui à volta são túmulos. Nós estamos num cemitério. Estamos aqui na boca da verdade, à espera. Basicamente, a lenda diz que se disseres uma mentira e puseres a mão lá na boca, ela é morte. Nós vamos experimentar. Olá! Vamos lá provar esta coisa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, que tal? É boa? Muito boa! É? Nice! Sério, muito bom! O que é que tem a tua pizza? Tem salmão, salsa e folhas, flores da bola. Estava à espera de rucola, mas pronto. Pessoal, vamos agora terminar esta visita a Roma. Vamos jantar no McDonald's. Acho que é o primeiro McDonald's de Roma, não é? Foi o primeiro McDonald's em Itália. Itália. E já vos vou mostrar como é que é. Acho que é grande. E pronto, assim do início à minha McTour mundial. Não se sabe, eu estou a fazer uma McTour nacional, em Portugal, para ir a todos os Mcs do país. Agora vou começar a minha McTour mundial, em que consiste em ir a pelo menos... Ou seja, a todos os países que tenham um McT e ir a um McT de cada país. Pronto. Não sei quantos países diferentes é que já têm McT, mas já deve estar nos 200. Vamos ver. Vamos! 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 E pronto pessoal, já voltámos do nosso último jantar, do nosso último gelado e agora já estamos em casa para a última noite e para finalizar acho que vamos só fazer assim, só por curiosidade vamos mostrar o que é que comprámos de souvenirs, alguns para familiares, outros para nós, pronto, vamos lá ver o que é que arranjámos, arranjámos assim umas coisitas assim, uns ímãs para o frigorífico, pronto, um duque liseu, um lápis, pronto, isto também é assim um pino do hard rock, está fixe, trouxemos também aqui um terço de lá, trouxemos aqui uma espécie de pisapapéis com alguns dos monumentos mais emblemáticos e por último uns livros dos sítios por onde nós passávamos, um do Vaticano, e um sobre um guia arqueológico que fala sobre o Coliseu, o Fórum Romano, pronto, e assim vamos poder também voltar a relembrar a situação de por onde passávamos. E pronto pessoal, está feita esta viagem, Roma, cheque, recomendo vivamente a virem à capital de Itália, Pá, é tudo fantástico, monumentos, comidas, as pessoas também, no geral foram todas muito amáveis, e é um sítio que eu recomendo mesmo a virem, é fantástico. E mesmo em termos de preços, nos restaurantes, não tiveres muito prova aos preços que praticamos cá em Portugal em pizzarias, portanto, aliás, eu até comi pizzas cá mais baratas do que em Portugal. Portanto, em termos de, ai, Roma é muito caro, acreditem que se fizerem uma viagem com muita antecedência, marcarem o voo, o hotel, e tentarem, assim, encontrar restaurantes em conta, acreditem que não fica, assim, tão caro quanto isso. E pronto, amanhã, como já vos disse, temos voo às, às 8 e 25? Temos voo às 8 e 45, portanto, vamos ter que sair daqui da casa, por volta das 5 e tal, 6, vamos ter que acordar muito, muito cedo e estamos completamente estafados. Foram 3 dias a andar imensos quilómetros, vocês não têm noção mesmo. Então, pessoal, é apanhar o voo amanhã e regressar a Portugal à vida normal de Lisboa. E até amanhã. Pessoal, viagem a chegar ao fim, já estamos no aeroporto e, pá, eu falo por mim, foi uma grande viagem. cansativa, mas valeu muito a pena. Portanto, vemos-nos em Portugal. Foi uma das minhas melhores viagens até hoje. Adorei. E acho que um dia voltarei, mesmo a Roma, ou seja, a Itália também vou ter de voltar para ver outros sítios e assim. Mas acho que um dia também voltarei a Roma, porque acho que isto é... Pronto, é muito lindo mesmo. E pronto, estamos com sono porque o voo é muito cedo. E pronto, agora é preparar para o jogo da final da taça. Está quase. Pessoal, se curtiram este vlog e se querem também mais este tipo de vlogs de viagens, deixem lá e comentem e partilhem o vídeo. E vemo-nos no próximo vídeo. Peace! �. Vamos lá. E aí Legenda Adriana Zanotto